Um renomado cientista americano disse que estava preocupado com as crianças sendo rotuladas como portadoras de TDAH Disseram que existe uma desconcertante explosão de diagnóstico de TDAH nos Estados Unidos e no Brasil Meu nome é Felipe Marques, seja muito bem-vindo a esse vídeo Nós vamos passar para desmistificar o TDAH na minha visão Alguns dias atrás eu falei em um podcast, a frase do TDAH meio que não existe E eu fui meio agressivo na minha fala, eu peço desculpas se as pessoas se ofenderam Eu não quis ofender ninguém que tem o diagnóstico de nenhuma forma, até porque eu sou hiperativo E a gente vai falar isso com mente aberta para a gente discutir aqui Mas eu peço desculpas de antemão se eu fui agressivo na minha fala no podcast Tá certo? Então eu considero que TDAH existe sim, só que eu penso no TDAH de uma forma diferente E eu quero expor para você também pensar sobre você e sobre os seus filhos Porque muito se fala hoje das crianças estarem hiperativas e com déficit de atenção Então é sobre isso que a gente vai aprofundar nesse vídeo aqui Vamos nessa? Os principais sintomas do TDAH segundo a Associação Brasileira de Déficit de Atenção São desatenção, inquietude e impulsividade Deixa eu te falar uma coisa assim, desde o pré que eu lembro de ser hiperagitado Eu não parava quieto, a minha mãe tinha que ir para a diretoria toda hora Porque eu estava sempre com minha cabeça em outro lugar, sempre fazendo um monte de coisas Naquela época não existia tu ir no médico e ser diagnosticado com TDAH Pelo menos, graças a Deus eu não fui no médico Porque eu começo a olhar para a minha vida hoje, eu tenho 34 anos Se eu tivesse sido levado no médico naquela época, com 6, 7, 8, 10 anos E ser diagnosticado, eu teria sido medicado com vários medicamentos Provavelmente estaria tomando medicamentos até hoje E eu teria mudado a minha vida completamente Não só a minha vida, como a sanidade da minha mente Eu penso que também teria sido alterada Então assim, eu sei que tem muita gente que sofre Que não consegue focar, não consegue manter a atenção Está sempre hiperativa, sempre fazendo coisas E a minha cabeça também é assim Só que a gente precisa olhar para isso De uma perspectiva onde sim existe a parte genética Sim existe a parte ambiental, social E existe aquilo que a gente pensa também Que a gente vai construindo dentro da nossa cabeça Então não adianta a gente olhar e achar que tipo Não, ah, é genético, não tem o que fazer Ah, o médico me falou Ah, agora ele que se vire com o meu TDAH Que me dê um remédio, que cure isso Não vai acontecer dessa forma Agora, vamos entrar em uma avaliação abrangente da TDAH E qual a importância de uma avaliação abrangente Em diagnosticar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade Então eu quero te dar um alerta Porque eu trabalho com pessoas há nove anos Então eu sou terapeuta há nove anos Eu trabalho com a psicologia do ser humano há nove anos Porque eu fui melhorar a minha psicologia, digamos assim E acabei gostando e ajudando outras pessoas Então eu vi muitos alunos que foram diagnosticados com diferentes tipos de coisas Depressão, ansiedade, bipolaridade, hiperatividade E depois eles descobriram que o diagnóstico estava errado Só que eles passaram anos com a mente que ela criou aquela identidade De que eu sou isso E aí ele se coloca numa postura de impotência E esse é o grande problema de uma sentença feita por um médico que te avalia mal Então cuidado com médicos que não vão avaliar o seu sono Como é que você está dormindo? Como é que você tem dormido? Como é que é o seu sono? Como é que é a sua alimentação? Avaliar se você faz movimentação física Eu avaliaria com certeza o ritmo respiratório da pessoa E a gente vai falar sobre a parte do sistema nervoso Que eu acho que muitas pessoas são diagnosticadas erradas Por causa de um sistema nervoso hiperativo Mas eu vou deixar essa parte para o final Que vai ser bem interessante para você conseguir achar outras soluções também Que não sejam medicamentos Então fica ligado com médicos que querem só te receitar remédios E também não seja aquele paciente chato Que se não sair com remédio vai ficar chateado Vai falar mal do médico Eu tenho amigos médicos também Que, cara, eles me falam Os pacientes chegam, se eu não dou um remédio Cara, eu sou um médico incompetente para eles Entende? Então, entender que é muito sério Tomar um remédio para a tua psicologia É muito sério Não existe, assim, uma completa comprovação Do que faz os remédios dentro da tua cabeça Não existe isso Porque é muito intangível É muito difícil de avaliar, tá? Existe uma citação de um cara chamado Leon Eisenberg Que ele é considerado o pai da TDAH Não foi ele que inventou a TDAH Mas ele é considerado um cara que contribuiu muito para a TDAH E ele mesmo, antes de morrer, ele deu uma entrevista Criticando o diagnóstico equivocado Que tem acontecido do TDAH Então, ele mesmo reconhece que existe um diagnóstico equivocado E você que é o ser humano Ou é o pai de um outro ser humano Precisa olhar para isso E não só porque o cara tem um jaleco Tu vai confiar 100% no que aquela pessoa está falando Tá bom? O Leon Eisenberg Ele diz que o transtorno tem sido descrito e diagnosticado de uma forma equivocada Em situações onde os comportamentos e problemas são, na verdade, consequências das vivências sociais da criança Ou seja, fabricado pelo meio A reportagem que apresenta Dessa revista Apresenta uma crítica contra a prescrição exagerada dos medicamentos diagnósticos duvidosos A fala do Dr. Eisenberg foi incluída na reportagem para fundamentar essa crítica Tudo que eu citar aqui vai estar com o link abaixo na descrição Existe também um neurocientista chamado Dr. Richard Sow Que ele publicou um livro polêmico nos Estados Unidos Chamado TDAH não existe Que nem eu digo Eu acho que o TDAH existe, cara Eu acho que ele é bom diagnosticar ele de alguma forma Só que o que me preocupa É tu vestir essa camisa Vestir a camisa Eu tenho depressão Eu tenho TDAH Eu sou hiperativo Eu sou TDAH O que você está fazendo psicologicamente É um crime contra si mesmo, na minha visão Como uma pessoa que trabalha com a psicologia há muito tempo Pra mim, tu encorpar a identidade de ter uma doença De ser uma doença Um transtorno É algo que não entra na minha cabeça Por que você gostaria de fazer isso, entendeu? Porque depois vai ser muito difícil te tirar Vai ser muito difícil tu dizer Eu sou normal Não tenho Hoje eu estou curado Vai ser muito, muito difícil Porque você está martelando um prego Está vestindo uma camisa que vai colar em você Porque ela é psicológica Então cuide com as identidades que você veste Esse é o meu ponto E agora eu gostaria de ir para o lado bom e o lado ruim do diagnóstico Os dois lados do diagnóstico Porque tem um lado bom O lado bom do diagnóstico de um médico dizer Cara, na minha avaliação eu te avaliei de forma holística, integral Aqui eu olhei para tudo E você tem TDAH Você está passando por essa fase com TDAH Isso traz uma tranquilidade Traz uma tranquilidade e direciona a sua cabeça para soluções Agora, de novo Se você pegar essa identidade Ah, o médico falou que eu tenho É uma sentença E aí você vai entrar nessa identidade E aí vai te prejudicar Qual é o lado ruim disso? O lado ruim é que essa identidade Muitas vezes, não para todo mundo Mas ela coloca a pessoa em uma mentalidade de vítima Onde ela vai depender de outros profissionais e medicamentos Como se ela não pudesse fazer nada Então, o que a gente tem que entender é o seguinte Qualquer tipo de transtorno, tá? Não só TDAH, mas ansiedade, depressão, estresse crônico e tudo mais Quando você é diagnosticado Quando uma pessoa te fala disso Esse médico não pode mudar a sua vida por você Os remédios não mudam a sua vida por você O seu corpo, o que ele faz, tá? Primeiro, um psicólogo não pode entrar e mexer dentro da sua cabeça Nenhum médico, ninguém pode fazer Só você tem essa responsabilidade O que o remédio faz? O remédio, ele ajuda o corpo Não é que o remédio faz tudo Não, o corpo é quem faz Então é você que faz O remédio vem lá, altera algumas características do corpo E ajuda o corpo, teoricamente, deveria ajudar o corpo A lidar com aquela situação melhor Mas já se sabe Se você tem experiência quanto a isso Você começa a ver que tem várias pessoas que tomaram medicamento e pioraram Ficaram mais ansiosas Ficaram, depois não conseguiam fazer sexo Não tinham libido As pessoas não conseguiam se acalmar Ficavam muito agitadas Então vários relatos que eu já ouvi Tem uma situação do neurocientista Bruce DePerry E as suas preocupações com essa medicalização das crianças Então tem uma matéria do The Guardian Da Inglaterra Sobre o transtorno de déficit de atenção Realizada a partir das declarações desse renomado neurocientista Chamado Bruce DePerry Essas declarações desse cientista Elas enriquecem o debate E elas abrem os olhos da sociedade Para essa questão essencial Que envolve essa crescente medicalização Das crianças com metilfenidato Bruce DePerry Ele expõe as suas declarações Os riscos das consequências do uso desses medicamentos por crianças E também as questões que envolvem a estigmatização Com o diagnóstico dessa patologia duvidosa Palavras dele Da forma pela qual o diagnóstico é realizado Ele diz Qualquer um de nós A qualquer momento Poderia demonstrar Pelo menos dois critérios de TDAH É o que ele falou E eu também acho Porque assim Se tu pega hoje Principalmente as crianças Que estão já Entrando no mundo com a internet Um mundo cheio de propaganda Um mundo totalmente acelerado Como que tu não vai ser hiperativo? Me diz Qual é a criança que vai crescer E não vai ser hiperativa? Ela vai ser hiperativa E eu vou te dizer Por que eu acho Que elas vão ser hiperativas E como você pode consertar isso No final Sem uso de medicamentos Tá? Mas aí é teste Aí é a minha opinião E você Faz esses testes Tá? Ele falou que Receitas para Metilfenidato Tipo a Ritalina É usada para tratar Crianças diagnosticadas Com portadores de TDAH Subiram 56% No Reino Unido De 420 mil Em 2007 Para 657 mil Em 2012 Então imagina Agora Dez anos depois Considera-se Psicoestimulantes Desta categoria Estimulam uma parte do cérebro Que altera As reações mentais E comportamentais Tá? Existe um outro Eu vou deixar no link Também aqui abaixo Um cara chamado Alan Francis Tá? Que para ele A TDAH Ela consiste Em um diagnóstico Duvidoso Muitas vezes Que transformou A imaturidade Banal da criança Em um transtorno Psiquiátrico A ser medicado Né? Tem muita gente Que critica A indústria farmacêutica Dizendo que eles Querem vender mais remédios Que nem eu falei Eu acho Que o TDAH Existe sim Eu acho Que é um diagnóstico Quando bem feito Ele pode te ajudar A direcionar Só que existem Os problemas Que eu mencionei Da identidade Você incorporar Isso para você E depois ter dificuldade Em se livrar disso Tá? Vou deixar o link Desse estudo Do Alan Francis Aqui também Tá bom? Na verdade Foi feito por um paulista Na Universidade de São Paulo E cita esse cara E o último ponto Que eu quero trazer É que para mim A grande maioria Das pessoas Que acham que tem TDAH Ou que acham que os filhos Têm TDAH As pessoas estão simplesmente Com um sistema nervoso Simpático Hiperativo Deixa eu te explicar Eu vou colocar todos os estudos Que mencionam isso Aqui abaixo O que acontece Nós temos o sistema nervoso Ele que liga a mente Ao corpo Então o sistema nervoso Ele é como se fosse A sala de comando Do seu cérebro E até 2012 Os médicos E cientistas Achavam que Era o sistema nervoso Autônomo Que a gente não tinha Como controlar Esse sistema Ele controla Batimento cardíaco Respiração Ele controla O sangue Temperatura corporal Ele controla A digestão Rim Fígado Tudo Tudo no nosso corpo Que é automático Ali tu pode dizer É o sistema nervoso Que está controlando Só que imagina Não tem o controle Então se eu não tenho controle Nem vou olhar para ele Agora em 2012 Os médicos Definitivamente Provaram Que É possível Tu ter controle Do sistema nervoso Apenas com um sistema Que você tem dentro É o único jeito Chama-se Sistema respiratório Tá O seu sistema respiratório Está intimamente ligado Com o coração E com o cérebro Então pensa o seguinte Se por exemplo Ocorre uma hiperatividade Cerebral Ocorre uma hiperatividade Do coração Então o coração Ele precisa Começar a bombear Mais sangue Ele liga O sistema nervoso Simpático Que é a parte Estimulante do corpo É a parte de atividade A parte de sobrevivência Luta ou fuga Do corpo Então ele liga Esse sistema Por causa de alguma ideia Alguma preocupação Nas suas ideias Na sua mente O coração acelera E quando o coração acelera O ritmo respiratório Também precisa mudar Não existe como Acelerar um E não acelerar o outro Então é um triângulo É um Bem bolado Entre esses três sistemas Cardiovascular Respiratório E cerebral Então Os três aceleram Quando você acelera Em hiperatividade Só que você não tem como Mudar a frequência cardíaca Porque você quer Você manda Com a mente Você também não tem como Mudar a mente Com a mente Quando você está Nesse sistema simpático Hiperativo Já tentou Mudar As suas ideias Quando você está Estressado Irritado Hiperativo Não dá Então O que que acontece A gente pode mudar Sim O ritmo Respiratório Porque a respiração É o único sistema interno Que afeta o sistema nervoso Que você tem controle E é por isso que eu falo sobre ela Não é porque eu gosto Não é porque Eu acho ela Ah meu Deus Não É porque cientificamente Ela É o É o nosso Nosso controle remoto É a única opção Que a gente tem Para controlar Controlar o sistema nervoso O cérebro Entendeu Então quando você muda O ritmo respiratório Você está ali Em hiperatividade E você quer diminuir Um pouco Daquela hiperatividade Por exemplo Eu gosto muito de pensar Eu não Eu não desgosto Da minha hiperatividade Hoje em dia Eu acho que ela está Em equilíbrio Por exemplo Ontem Eu estava na praia E pensando Num monte de coisa Aí Meu cérebro estava muito Já indo para muitos lugares Diferentes E eu Usei a minha respiração Para me trazer de volta Para a presença Deixar o cérebro Um pouco menos Hiperativo Meu sistema nervoso Um pouco menos hiperativo Ficar mais equilibrado E aí Eu comecei a ter ideias Geniais Para o meu negócio E aí Eu tenho as melhores ideias Então A minha mente Continuava acelerada Mas não Ultra acelerada Você entende a diferença? Então Eu quero Eu gosto hoje Do meu cérebro hiperativo Só que Eu gosto dele Equilibrado Hiperativo Eu gosto dele rápido Eficiente Preciso E não confuso Sem clareza Na loucura Sobrevivência Porque Quando a gente Diz assim Sou hiperativo Estou hiperativo É porque o sistema nervoso Simpático está ligado E aí Você começa A ligar cada vez mais ele E ficar cada vez mais Fora de controle As suas ideias Vão para todos os lados E começa Geralmente A ter ideias pessimistas Em relação As coisas Então O que eu comecei a ver Se eu utilizar a respiração Principalmente A respiração Uma Por exemplo Uma inspiração longa Mas uma expiração Mais longa ainda Sempre pelo nariz De preferência Mas se você não consegue pelo nariz Solta pela boca Como se fosse um canudinho Assim sabe Pode fazer Faz comigo Mais uma vez Mais devagar Que você conseguir soltar o ar Pela boca Em formato canudo Ou pelo nariz Lentamente Tá Já me deu uma acalmada E existe uma técnica Chamada suspiro fisiológico Que um cientista Que divulga muito ela É o neurocientista Andrew Huberman Que é um dos mais famosos Neurocientistas do mundo Hoje Ele trabalha Na laboratória de Stanford Uma das universidades Mais renomadas Do mundo E eles trouxeram Reviveram Esse suspiro fisiológico Que foi descoberto Em 1930 Mas ninguém sabe disso Que é a ferramenta Mais Eficiente E rápida Para diminuir Esse sistema nervoso simpático O estresse Desse sistema E te colocar mais em equilíbrio Que é assim Então são duas Onde a segunda É o resto do pulmão Você solta Em alívio Essa respiração Já está documentada Também E ela é muito eficiente Para baixar o estresse E desacelerar O sistema Então às vezes Você precisa fazer Mais do que três Você precisa fazer dez Você precisa fazer um minuto Disso Dois Três minutos Disso Dependendo Do seu grau De hiperatividade Do sistema nervoso Isso vai ativar O outro lado do sistema nervoso Que é o parassimpático Então o parassimpático É onde você consegue Ter essas ideias E ter calma Ter clareza Organizar a sua mente Que pra mim É uma das principais Coisas Assim Da minha Da meu lado ruim Da hiperatividade É muito ruim Porque quando eu fico Confuso E sem clareza Sem direcionamento Na minha mente Entendeu? Eu fico pensando Em um monte de coisa negativa Pensando em um monte de coisa Ao mesmo tempo Então esse é o lado ruim Então O que a gente precisa É pra mim Aprender a domar O sistema nervoso Certo? Independente Se a tua TDH É genética Se você foi adquirindo Ela por comportamento Pela Pessoal convívio Cultura Sociedade E se você vai precisar De medicamento ou não É outra história Mas que você precisa Aprender a domar O sistema nervoso Eu não tenho dúvida Tá? Eu acho que assim 100% das pessoas Que são hiperativas Tem déficit de atenção Precisam aprender A domar o sistema nervoso Todo ser humano Deveria aprender A domar o sistema nervoso Tá? E as crianças O meu sonho É que O breathwork Que esses protocolos Respiratórios Eles entrem na escola Porque pra mim É o único jeito De a gente acabar Com essa epidemia De pessoas aceleradas Sem clareza Pessoas ansiosas Estressadas E preativas Sem foco Tá? É colocar isso Nas escolas Tá certo? Então Entendendo Sistema nervoso Existe a parte acelerada Do sistema nervoso Simpático Existe a parte Parasimpática A parte mais calma Do sistema nervoso E pra Ir do lado acelerado Pro calmo Você precisa Expirar devagar Tá? Ou Soltar Bastante CO2 Como no suspiro Fisiológico Onde Nesse segundo Ele abre os alvéolos Do corpo Faz uma liberação Maior Do CO2 Que é um gás Quando ele tá Muito alto No corpo Ele acaba Te gerando Essa ansiedade Ligando o sistema Simpático Estressando o corpo Se você tem dificuldade De soltar o ar devagar Tá? Existe um outro problema aí Que muita gente Com ansiedade tem Tá? Que a tua ansiedade Muitas vezes Ela acaba não sendo Psicológica E sim Desses Quimio-receptores Sensíveis demais Ao CO2 Tá? Então são quimio-receptores Que eles ficam lendo A corrente sanguínea O tempo todo E procurando Por A quantidade de CO2 Se a quantidade de CO2 Aumentar demais Dá aquela falta de ar Eu preciso respirar Parece que eu tô É a fome de ar Só que não tá faltando oxigênio Tem só CO2 demais Agora Quando Os teus quimio-receptores Estão muito sensíveis Qualquer Você vai soltar o ar Aqui Tá soltando o CO2 Mas você tá Aumentando o nível Do CO2 Do seu sangue Ao mesmo tempo Porque é que Todo aquele Todo esse movimento Tá gerando Oxigênio em CO2 Tá? Transformando oxigênio em CO2 Todo momento Então tá aumentando Teu CO2 no sangue E você começa A ficar sem ar E a ansiedade Começa a bater Então se isso Foi muito rápido Você pode fazer esse teste Você inspira E você solta o ar Bem devagar Em forma de canudo Se você rapidamente começar a ficar Se você não durar nem 20 segundos Soltando o ar E já começar a ficar ansioso É porque os teus quimio-receptores Tem assim Mais de 90% de chance Dos teus quimio-receptores Estarem sensíveis E da sua respiração Estar disfuncional Então Ah, então você tá dizendo Que respiração Resolveria o TDAH, Felipe? Não Não resolveria o TDAH Mas Ele é como se fosse O seu remédio natural E eu acredito que Ele é um remédio natural Talvez muito mais eficiente Do que os medicamentos mesmo E ele não tem contraindicação Então a primeira coisa Que eu faria Digamos que Eu tenho um filho agora Tá? Meu filho começa Com muitos sintomas de TDAH A primeira coisa Que eu vou fazer Com meu filho É Ensinar ele a respirar Eu vou fazer isso Se ele continuar Então assim Por exemplo Eu vou ensinar meu filho a respirar Eu vou regular a alimentação dele Eu vou regular o sono dele De alguma forma Vou dar um jeito de fazer esses três Vou colocar ele Fazendo um movimento físico E se ele continuar Com sintomas de TDAH Aí sim Eu vou levar ele pro médico Pra ter algum medicamento Que possa melhorar A bioquímica do cérebro dele Entendeu? Então Eu como pai Esse seria o meu movimento Amando muito meu filho E tentando resolver Ali Com o conhecimento Que eu tenho Sobre o sistema nervoso Tá certo? Então Concluindo Esse vídeo Cara Reflita Sobre essa necessidade De uma avaliação abrangente E um olhar crítico Diante dos diagnósticos de TDAH Tá? Eu te encorajo A buscar informações E apoios Tratamentos adequados Sempre Tá? Considerando individualmente Cada pessoa Certo? E Olhe pra essa parte Do sistema nervoso Hiperativo Tá? Olha pra isso Consulta um médico Que saiba disso Que estude Sabe? Não só um médico Que se formou na faculdade Porque tem médicos incríveis Eu tenho amigos médicos incríveis Eu tenho amigos psicólogos incríveis Mas como todo profissional bom Também tem profissionais ruins Tá? Então Se liga nisso E não entre nessa identidade Não vista a camisa de uma doença Cara Pra mim não faz sentido nenhum psicologicamente Só vai dificultar tudo Tá? É bom o diagnóstico Pra gente ter um direcionamento Mas não dificulte a sua vida Desnecessariamente E não se coloque como uma vítima Daquilo que foi dito pra você E sim Se coloque como protagonista dessa história Que agora eu preciso resolver Tá bom? Então Eu peço desculpas novamente Por Se alguém ficou chateado comigo No podcast Onde eu falei TDAH não existe Foi no calor do momento Eu falei de forma agressiva mesmo Desculpa por isso Mas agora Trazendo Tudo que realmente eu penso Sobre TDAH Os estudos vão estar Aqui embaixo Pra você Olhar Tá? E E assim Paz Paz Que estão assistindo esse vídeo Respirem fundo Aprendam a respirar Tá? Vejam como isso acalma o nosso sistema Procurem fazer com os filhos Eu sei que é difícil Tá? E assim Pra mim Quanto menos medicamento Melhor Certo? Mas Com certeza tem casos Que é necessário Os medicamentos Já salvaram a minha vida Da minha mãe Do meu irmão Tá? Então eu não sou contra Eu só acho que A gente toma demais Eu acho que a gente toma Sem precisar Entendeu? Então é isso Muito obrigado Pela presença Eu espero que os comentários Desse vídeo Que a pessoa assista Todo o vídeo Pelo menos pra comentar E eu tô aberto Sempre a discussões Eu não sou o rei da verdade Só A minha opinião Com as minhas pesquisas Com O que eu penso Tá bom? Obrigado Valeu Até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto